Mais um funcionário do governo americano teve resultado positivo para o novo coronavírus. Desta vez foi Robert O'Brien, conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump. A informação foi confirmada pela Casa Branca. O'Brien, que ocupa um cargo crucial dentro do executivo americano, já se isolou e trabalha de um lugar seguro. Um comunicado do governo garantiu que não há risco para o presidente, assegurando que o Conselho de Segurança Nacional vai continuar funcionando normalmente. Outros funcionários da Casa Branca ou pessoas próximas ao presidente se infectaram com covid-19. Em maio, Kate Miller, porta-voz do vice-presidente Mike Pence e esposa de Stephen Miller, um assessor próximo a Trump, deu positivo. No início de julho, Kimberly Gingfoyle, ex-apresentadora da Fox News e noiva do filho mais velho do presidente, também testou positivo para covid-19. Ela é uma das principais patrocinadoras da campanha de reeleição do presidente, que vai concorrer a um segundo mandato em 3 de novembro.